Coração de Geraldo Luiz falha e corrida pela sua vida abala a todos. Geraldo Luiz usou suas redes sociais neste sábado 20 para falar sobre um tremendo susto que passou na última sexta-feira 19 e revelou que precisou ser internado e passar por uma cirurgia às pressas por conta de um grave problema no coração. Pegando todos de surpresa, o contratado da Record surgiu no seu perfil do Instagram para falar sobre a situação, pra lá de delicada. Ao lado dos médicos responsáveis pela cirurgia, Geraldo Luiz explicou que agora está bem, mas que só foi salvo graças ao rápido atendimento dos profissionais. Na sequência, Geraldo Luiz confirmou que as dores no peito eram em decorrência do entupimento de artérias no coração. Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.